Estava vendo você falar de monetização agora, né, que é uma dificuldade enorme você conseguir se manter sem se vender para o anunciante, para a propaganda ou para o cara que às vezes não é o anunciante, mas é o cara que te financia, é a fundação do banco tal, é a fundação do instituto tal, e o cara chega para você e fala assim, não, que a gente está aqui só para ajudar, a gente acredita no Brasil melhor, a gente concorda com tudo que você fala, aí de repente um dia pinta um escândalo e a empresa do cara está envolvida, a mineradora lá, a loja de varejo, não sei o que, e aí você é financiado pelo cara, você não pode falar mal do cara, né, e a guerra de narrativa, a guerra de histórias que é contada, a guerra de versões que é contada, é tudo que importa, as pessoas não opinam sobre fatos, as pessoas opinam sobre histórias, eu por exemplo, estou assim, super comovido com essa questão dos Yanomamis, me envolvendo com isso, sempre me envolvi com essa questão da Amazônia, do meio ambiente, cara, eu fui uma vez para Manaus e, pô, fui ali na cidade, eu não conheço a Amazônia, por que eu defendo tanto a Amazônia? Eu defendo uma história que me foi contada, né, assim como eu defendo a história do Cerrado, assim como eu defendo a história de outros países, de outros povos que eu nunca conheci, então essa história que chega até a gente é responsável por despertar os nossos afetos, né, são essas histórias que fazem a gente agir do jeito que a gente age, abraçar a ideologia, etc. Só que para tu entrar nesse jogo da história que é contada, é um jogo pesado, você vai disputar com a Globo, né, você vai disputar com os principais jornais, começando pequenininho, é muito difícil, é muito difícil. Então a gente falou, pô, vamos começar com a parte da educação, do ensino, vamos criar uma plataforma para a gente poder ensinar tudo para todo mundo, mas no mesmo nível que as melhores universidades, os melhores centros acadêmicos do Brasil e do mundo fazem. Criou um mega sistema, uma plataforma que a gente mesmo que criou, eu já tinha um envolvimento com essa questão política, viajando o Brasil inteiro, palestrando, muito em universidades, então você acaba conhecendo vários professores, vários intelectuais, várias pessoas que, enfim, você passa a admirar muito, e aí quando a gente montou isso, a gente falou, vamos fazer o seguinte, duas coisas que são um problema no Brasil, primeiro, o educador é mega mal remunerado, e cada vez mais mal remunerado, é o mínimo que a dona da empresa ali consegue pagar para o cara não sair, né, e a pessoa que paga, paga uma fortuna, e aí quando ele quer ter um negócio de qualidade e ele não tem dinheiro, ele simplesmente não consegue, aí tem que entrar naquela universidadezinha ali de, pô, 399 por mês, que os professores, cara, são professores que não são os mesmos, pô, sei lá, de uma Unicamp, de uma PUC, Unicamp acho que até é pública, né, mas você pegar a PUC, pegar o INSPER, pegar o FGV, pegar essas outras universidades, o cara paga uma fortuna por mês, a gente falou, então a gente tem que fazer um negócio que para quem não tem dinheiro tem que ser de graça, e para quem tem dinheiro para fechar a conta, que vai ser a nossa única receita, tem que ser muito barato, e a gente criou a estrutura toda e só tinha um jeito de fechar a conta, entrar muita gente para poder fazer o negócio, e aí abrimos isso há dois anos atrás, o ICL, assim, quem foi meio que o mentor nesse lado acadêmico todo, foi o Gessé Souza, que é um cara espetacular, que escreveu Elite do Atraso, Ralé Brasileira, Classe Média no Espelho, Necropolítica, isso, pô, o cara genial, e aí a gente já começou com 14 cursos, então tinha três pilares, um pilar cultural, que são os cursos de Sociologia, Filosofia, Psicanálise, Direito, etc., um espiritual, da espiritualidade, perdão, e qual que é o pilar da espiritualidade? Não é religião, não é converter ninguém, é o lance da meditação, é resolução de conflitos, então, por exemplo, o pastor Henrique Vieira dá um curso de resolução de conflitos, o professor Marco Schultz dá um curso de Mindfulness e Meditação e Yoga, para você ter aquela paz de espírito, até para conseguir seguir na luta, e um curso, e um pilar, esse muito importante do ICL, de ferramenta profissional, porque a gente vive num sistema que, cara, tu vai fazer uma entrevista de emprego, o cara pergunta, tu sabe Excel? Sabe falar inglês? Sabe o PowerPoint? E aí, se tu não sabe, tu quer mudar o mundo, tu não consegue botar o pão dentro de casa, tu não consegue emprego. Então, é criar o pensamento crítico, a fortaleza espiritual e a ferramenta de trabalho. Pô, a gente lançou um negócio com 14 cursos, um negócio assim, voou, entrou um monte de gente, pagando os professores 10 vezes mais do que a iniciativa privada paga, não é duas, 10 vezes mais, caramba, os professores recebem, vou até falar, poucas vezes falei, por hora a aula, de 500 a 700 reais no ICL, por hora a aula, não existe isso no Brasil. Realmente. E as pessoas que pagam, quem paga para poder fazer todos os cursos, paga 47 reais, e não são cursinhos de internet, são cursos de 15, 20 horas, como a POS, por exemplo. E quem não pode pagar vem através do MST, da UNE, da CUT, do Sindicato dos Metalúrgicos, da União, enfim, de várias associações, Movimentos Pequenos Agricultores, do Gai Amais, do Instituto Barrichello, da Unas Heliópolis, de várias, são mais de 30 hoje parceiros e parceiras, e não paga nada. Sem perguntas feitas. Saímos de 14 cursos há dois anos atrás, hoje a gente tem 190 cursos no negócio. Maiores professores do mundo, então tem Noam Chonsky, tem Wolfgang Schuttler, tem professores de Sorbonne, do MIT, da Universidade de Berlim, tudo legendado, tudo produzido para cá. Temos preparatório do Enem, que o Frei da Vida, aí do Cárcel, pediu, que também é parceira. Temos o preparatório para o concurso da OAB, tudo incluído dentro dos 47 reais. A pessoa pode fazer todos os cursos com certificado de conclusão. Ela pode fazer todos os cursos. Todos, todos, todo mundo de casa. É 47 mensais, né? É, para fazer tudo. Em casa, então, tem seis idiomas, tem inglês, francês, italiano, mandarim, alemão e mais um que eu estou esquecendo. E, enfim, cara, é inacreditável o negócio. Aí, quando o negócio ficou de pé, hoje a gente tem 60 mil alunos, 20 mil bolsistas integrais, 40 mil que pagam a mensalidade. Aí a gente falou, cara, sobrou um dinheiro. O que a gente vai fazer com esse dinheiro? Agora a gente vai entrar na parte da comunicação e vamos ter o nosso noticiário. Só que a gente vai poder ter o noticiário sem propaganda. Porque quem banca são os alunos do curso. Então, a gente, total, 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 total. Não tem um, só um, nada que precisa ter se você não tem. Você está falando, você tem que monetizar. Não tem como, irmão, senão você está de pé. A gente consegue com isso nem monetização ter. Então, não entra no YouTube um anúncio, sacou? Ali que, de repente, eu não quero que entre aquele anúncio por causa de se aproveitar de uma base que confia em mim para vender o negócio dele. Não tem aquele lance do, ah, mas é o assinante que me mantém. Não tem assinante porque eu não quero ser dependente nem do meu assinante. Se, por exemplo, eu sou um cara progressista, mas eu tenho que falar mal do Lula, eu tenho que poder falar mal do Lula. Eu não posso ficar com medo de melindrar o cara que é meu assinante e ele falar, ah, falou mal do Lula, então não vou assinar o teu negócio. Entendeu? Então, a gente conseguiu criar um negócio meio que utópico, né? Pelo menos até agora, a dúvida é o quanto que isso é escalável. Dá para virar uma TV aberta com isso? Não sei. A gente vai tentando ver até onde. Você tendo milhões de seguidores, qual é? Porque aí o negócio... É uma TV aberta, entendeu? É verdade, é verdade. É, você atinge mais que talvez muito canal. Agora, Lula, deixa eu te fazer uma pergunta. Você, então, por exemplo, você vai ter... Você vai falar, então vai ter o seu programa e tal. Nessa meia hora, não entra nenhum comercial do YouTube? Olha que interessante essa tua pergunta. Não, tudo... Eu tenho zero de receita do YouTube. É a maneira mais fácil de começar a te responder. Zero, zero, zero. O YouTube mudou, acho que ano passado, uma regra dele, que ele te obriga a passar um certo tipo de anúncio que, se não me engano, é no vídeo gravado. Ou seja, você fez o vídeo ao vivo, não tem anúncio nenhum, não tem inserção, não tem nada. Mas no vídeo gravado, ele tem o direito, é aquele negócio que é assim, fizemos essa mudança nas nossas políticas e regras. Você, aceito. Só tenho... É maravilhoso, né? Você não sai daquela tela. Você fica, não, mas... Aceito. Não tem uma opção assim, quero negociar. Não. Não, é aceito. Então, nesse lance, a gente não ganha nada. Eu acho que aquele anúncio, você pode, de cinco segundos, você pode pular. Mas a gente não tem nenhum anúncio. Já vieram várias instituições e etc, dessas empresas grandes, querendo... Pô, a gente tem um negócio de educação, quer botar dinheiro. Aí a gente falou, pô, muito obrigado, que bom que você gosta da gente. Mas a gente não quer dinheiro de ninguém. A gente quer ter total independência. Não vai precisar ir pra TV aberta nunca, cara. Não vai. Porque, cara... Ou é a curte, você é a tua invenção também, né? Mas é que aí você vai estar atrelado ao anunciante. Cara, aí que tá. Eu quero ver até onde dá pra chegar com isso. Exato. É isso aí. É tudo muito novo, né? É. E a gente tá crescendo muito rápido, né? A gente tá com um time hoje, pô. A gente tem a Cristina Serra, Guilherme Amado, Juca Kifuri, tem a Luísa Vilela, tem Silvia Colombo, tem o Chico Sá. É um time... Nossa, é um time... Não, é um time primeiro, né? Na TV aberta não tem. Não tem. Não tem um time desse na TV aberta. E se tiver, eles não podem nem ser eles mesmos. Não combinar. Mas é por isso que eu não deixo. É, exatamente. Vem pra ficar ali com a gente no ICL.